Cachaça O uísque levanta a pressão Eu quero me apagar, feito balanço Quem bebe morre, quem não bebe Também morre, bloque aqui Eu hoje vou beber até cair Quem bebe morre, quem não bebe Também morre, bloque aqui Eu hoje vou beber até cair Cachaça No Brasil é tradição O chute Que dá inspiração O uísque levanta a pressão Eu quero me apagar, feito balanço Quem bebe morre, quem não bebe Também morre, bloque aqui Eu hoje vou beber até cair Quem bebe morre, quem não bebe Também morre, bloque aqui Eu hoje vou beber até cair Cachaça No Brasil é tradição O chute Que dá inspiração O uísque O uísque levanta a pressão Eu quero me apagar, feito balanço Quem bebe morre, quem não bebe Também morre, bloque aqui Eu hoje vou beber até cair Quem bebe morre, quem não bebe Também morre, bloque aqui Eu hoje vou beber até cair Não, não... Vou ver você Eu hoje vou ver você Eu diz para você Eu hoje vou ver você Eu hoje vou ter mudançadas Eu hoje vou ter mudanças Eu hoje vou ter mudanças Obrigado.